A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, e o Conselho Federal da Instituição pediram ao Ministério Público a prisão preventiva dos três agentes da Polícia Rodoviária Federal, investigados pela morte de Genivaldo de Jesus Santos. Os três policiais, identificados como Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolfo Lima Nascimento e William de Barros Noia, foram afastados das funções e respondem a procedimento administrativo disciplinar. A Polícia Federal e a Polícia Civil de Sergipe também investigam o caso. O delegado responsável pelo inquérito disse no final de semana que não haveria motivo para decretar a prisão dos agentes. As entidades argumentam que testemunhas do caso se sentirão ameaçadas se os envolvidos continuarem soltos. O escritório do Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas pediu investigação exemplar do caso. Genivaldo, que sofria de esquizofrenia, foi abordado na última quarta-feira pela manhã, na BR-101, por estar sem capacete e por meia hora sofreu agressões verbais e físicas até ser colocado na viatura da Polícia Rodoviária Federal. Um sobrinho dele afirmou em depoimento ter avisado os agentes sobre a condição mental do tio. Quando Genivaldo estava na viatura, um dos policiais lançou uma bomba de gás lacrimogênio lá dentro. Os policiais alegaram desobediência e resistência à prisão. O atestado de óbito diz que a vítima morreu por asfixia e insuficiência respiratória grave. Por lei, o gás não pode ser usado em ambientes fechados, por retirar o oxigênio e comprometer a capacidade respiratória.